O que tipo de homem você teria se tornou, se você se tornou com o reino do pai do pai? Em vez de ser criado no gator... Eu vou matá-lo. Você não precisa de um armário. Você só precisa desse pequeno rebelde. Você está jogando com o fogo. Mas não fazia que o palácio bora bem? Rei Arthur, a lenda da espada. 18 de maio nos cinemas. Hail, King Vortiga! King Vortiga! Por que a água está derrubando? Há rumores... A legenda de um reino... de um reino... além de você. Find ele. Eu sei a sua história. O que tipo de homem você teria se tornou se tornou o reino do pai do pai? Enquanto de ser criado em uma brota. Run, son! O que te deu tanta pressão? Come on! Você sentiu isso, não? O poder. Foi Vortiga que matou seu pai. Mas o que ele não acreditou... é o que você pode fazer com esse sword. Você precisa ser cuidadoso. O poder está aumentando. Quando as pessoas fearm você, é a sensação mais intoxicante que um homem possui. Você está começando a significar algo. Você não será mais morto. Eu vou matar ela. Puta ela em cima! Você quer dizer que você é um propôs? Abre a sua mão. 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 Gat oddlys que você está seguindoar. 177 film critics from around the world No Country for All Men by Joel and Ethan Coen 9. Separation by Asghar Farahadi 8. Yee Yee 1 and 2 by Edward Yang 7. The Tree of Life by Terence Malick 6. Eternal Sanction of the Spotless Mind by Michael Gondry 5. Boyhood by Richard Linklater 4. Spirited Away by Ayao Mikaiazzi 3. There Will Be Blood by Paul Thomas Anderson 2. In the Mood for Love by Wong Kar-Vai 1. Mulholland Drive by David Lynch Do you agree with this list? How many of these films have you seen? Let us know in the comments below and remember if you haven't already done it to subscribe to our channel for all the latest trailer releases. Bye bye!